O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Ele basicamente vai averiguar os conhecimentos e as habilidades que o aluno desenvolveu ao longo do seu curso. Quem faz o ENAD são os alunos que têm mais de 80% dos créditos concluídos. Nesse caso, os que estão concluindo o curso do final de 2012 até julho de 2013. A prova é importante tanto para a universidade como para o aluno que está fazendo o ENAD. Por quê? Porque o aluno tem a sua nota que ele depois vai poder levar para o mercado de trabalho. Já a soma média das notas dos alunos serve como critério para avaliação do curso. Então isso é importante para a universidade. E ninguém vai querer sair de uma universidade que tem um curso com uma nota ruim, não é mesmo? O importante é que o aluno se conscientize da importância do ENAD para ele, para o curso e para a universidade. E descanse um pouquinho. Dê uma descansadinha, vá dormir um pouquinho mais cedo naquele dia. Evite um pouquinho a balada. Tem todo ano para curtir a balada, tem feriadão pela frente, tem o verão chegando e tal. A prova é obrigatória. O aluno necessita, uma vez que for convocado pelo MEC, fazer a prova. O aluno que não comparecer, ele não se forma. Ele não vai receber o seu diploma. Ele vai ter que esperar a próxima edição do ENAD para então regularizar a situação. Em relação aos conteúdos que devem ser estudados, a gente sugere que o aluno possa dar uma olhada na grade curricular do seu curso, tentar relembrar os principais conceitos, os principais conteúdos trabalhados nas disciplinas diversas, aqueles conceitos que são transversais à sua formação, e aqueles que são considerados aqueles que mais se repetem, de certo modo, ou que são base para outros conceitos mais complexos. Uma boa sorte aos alunos. Eu desejo muita força a vocês nesse dia. Então é isso aí. Vamos lá e boa prova para todo mundo. Boa sorte a todos e muito ânimo nesse momento. Paciência, atenção nas leituras e uma boa prova para todos nós. Desejo uma boa sorte, que você tenha sucesso nessa prova, você merece, você está preparado. Então, que tenham todos uma boa prova, uma tranquilidade na hora de responder as questões e confiança naquilo que vocês construíram acerca das suas aprendizagens ao longo desse período de formação. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos.